Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo com mais um vídeo do vlog de TI pra vocês. Hoje em dia, hoje, hoje em dia é hora, hoje em dia nada. Hoje eu tô com duas máquinas nostálgicas aqui da finada Metron, ambas as máquinas. Essas máquinas aqui foram uma doação de uma amiga e ela me doou porque tava parado lá, não tava usando, não tinha finalidade, etc. Não queria jogar fora, jogar na rua, nem nada do tipo. Então tá aí, eu decidi fazer esse vídeo rapidinho, nostálgico aí pra quem tem mais ou menos a minha idade aí. Ou pra mais, 26 pra cima, 20 e poucos, 23, 24, 25, 26 pra cima aí. Já, provavelmente, já mexeu nessas máquinas aqui. Mas pra minha idade vai ser provavelmente mais nesse aqui. O pessoal um pouco mais velho, provavelmente nessa aqui. Então, todo mundo sabe que essa máquina aqui tinha esse gabinete que era pros dois lados, não tinha tampa que soltava pra um lado só, era uma tampa única pros dois lados. E pra parafusar isso aqui atrás era horrível, era horrível parafusar essa tampa traseira aqui. E fora que tomava choque, se cortava nessa tampa aqui, etc. Então eu vou colocar essa tampa chata aqui de canto. Vou mostrar primeiro esse aqui que é o mais velho. Olha aí, leitor de CD naquela época era branco, era cinza na verdade, né? Ele vai ficando amarelado, era praticamente da mesma cor da parte interna aqui. Não é exatamente um cinza, é meio que um beige bem clarinho. Logo da Metron aqui. A Metron, infelizmente, foi a falência. E aqui o logo do processador. Muita gente hoje em dia nem sabia da existência desse processador aqui. É o Cyrix M2. Então é uma empresa que foi faliu aí também. Na verdade tem parte da IBM. É uma empresa que foi esmagada pela AMD e pela Intel. Então tá aqui a parte interna. HD e DE, obviamente. É o que a gente tinha na época. A fonte aqui era AT. Deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Cadê? Não dá pra ver muito bem aí. Mas aqui, olha só, onde tem esse cabinho, é uma fonte AT. Então é uma fonte que se você ligasse invertida, ela solta os pinos do meio. Deixa eu tentar tirar aqui. Nossa, essas máquinas colocavam cola quente. É horrível. Tem esse pininho aqui, esse conector que é AT. E ele solta. Aqui, ele tá com cola quente aqui no meio. Então, se você fosse, não entendesse muito da conexão e você ligasse invertido, com os pretos no canto assim, e no meio vermelho e laranja, fumaçava na hora, fumaçava na hora, então eram os pretos no meio pra fazer a ligação. Depois eu volto lá pra não perder muito tempo. Era essa fiarada toda aqui, olha. Essa fiarada gigante, um monte de cabo flat. Então, o HD era cabo flat. O drive de CD, que era longe de ser gravador, era cabo flat. O de disquete aqui também era cabo flat. Tem um monte de conexão aqui, ó. Slots. PCI, esses brancos. E embaixo tem dois slots ISA. Aqui tá o cooler que eu soltei pra tirar o dissipador pra trocar a pasta térmica. E aqui tá o processador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar legal pra vocês aqui. Tá aí, dá pra ver. As posições não estão muito legais, não. Mas ele tá aí bem no meio, esse que tem um M aqui, ó. É o M2 Cyrix de 250 MHz. Que é o bus de 100 MHz. Multiplicador de 2.5. Cooler dele. Esse processador aqui tinha um cooler de... Essa máquina veio montada com um cooler de dois pinos só. Positivo e negativo, ligado no Molex, 12 volts. Então tá aí a máquina. Vou ligar ela e vou instalar o Windows 98, porque é a única coisa que roda nela. Olha só a parte traseira. Fonte. A placa de vídeo. Na verdade, esse aqui é um rabicho, né. Nem a placa dele é um board, tem um conector na placa lá que você conecta o rabicho. Tem aqui a porta de game, 15 pinos, que tá marcada como joystick. Placa de som. Aqui a serial. O mouse não era PS2 na época, tá. Na época era essa entrada aqui, era a entrada serial que você conectava o mouse. Que você encontra em algumas máquinas hoje em dia. Mas usa mais pra automação comercial, pra conectar alguns tipos de impressora. Porta paralela. Essa aqui é uma porta serial também, de 25 pinos. Tem uma conexãozinha aqui que eu não me recordo o que é isso aqui. E fax molder, né. Aquele barulhinho chato pra conectar na internet. Olha aí o outro lado da máquina. A máquina tá bem conservada, não era muito utilizada. E essa máquina aqui, o micro AT, a fonte AT, tem a característica, ó. Que você tem que apertar o botão e ele trava. Dá pra ouvir, não sei se dá pra vocês ouvirem. Tem um clack diferente. Então quando você desligava a máquina, o sistema operacional falava que você já pode desligar o computador. Aí sim, você vinha e apertava aqui. Hoje em dia, com as fontes ATX, você manda desligar, ele já desliga a fonte, já desliga tudo. Se você não desligasse por aqui, a máquina continuava ligada lá, mostrando aquela mensagem na tela. Vou colocar isso aqui de canto. Agora o Metron, que é um pouco mais recente. Eu tive um computador que tinha a frente parecida com essa aqui, mas não era a Metron. Logo da Celeron, logo do modelo, né. Então, sai de Celeron, do Celeron, não da Celeron. E logo do Windows XP. Então isso aqui já é na época do Windows XP. Esse aqui é a época de Windows 95, 98, 3.11, etc. O Metron também. Aqui tem um leitor de CD, 52X. E ele tinha os controles de play e pause. E pra avançar as músicas aqui, o controle também que você conectava. Você colocava um CD aqui, você conectava um fone, você conseguia ouvir. E você controlava o volume por aqui. Olha, esse aqui eu já tirei a fonte, porque a fonte fica nessa posição, então tudo isso aqui fica tampado. Não ia dar pra mostrar pra vocês. Processador, um Celeron. Esse aqui é um Celeron 1.3 GHz. É parecido com... Parecido não, vai. A máquina que eu mexi, minha primeira máquina, foi um Pentium 3 800 MHz com 64 de memória RAM, DIN. 133 MHz com vídeo on-board de 1 MB e uma placa no IPC Chips. Então aqui, essa aqui é um pouco mais atual, só que a minha máquina não tinha ISA. Slot ISA aqui embaixo, esse preto, eu não me recordo de ter. Tinha o CNR, que tem esse aqui também. E tem os IDS. O cooler dele tá aqui. Eu tirei pra fazer uma limpeza. Certo? Pra trocar a pasta térmica também. E por incrível que pareça, a pasta térmica desse dissipador aqui, que é da outra máquina, daquela outra máquina que tá ali atrás, a pasta não tava seca, não tava pedrificada praticamente. Agora eu não sei se é pedrificada ou petrificada. É pedrificada, eu acho mesmo. Então era uma pasta boa, de boa qualidade, diferente de muitas pastas baratas que a gente compra aí. Hoje em dia, tirando pastas como o Stigmatec, que é uma tecnologia que não endurece. Os cabos aí, IDE também, drive de CD, IDE, drive de disquete e o HD, que provavelmente é lá ser os 10, 20, 30 GB. Hoje em HD de 30 GB nem existe mais. Na verdade, esses pequenos não existem mais. Tudo cabo IDE aqui também. E basicamente isso aí, só mostrar a parte de trás pra vocês. Posicionamento da placa. Aqui já era soldado na placa mesmo. Já não tinha tantos rabichos. Ainda tinha alguns rabichos aqui. Com certeza, se eu der uma olhada nessa placa, vai ter algumas conexões lá. Que é igual a do USB hoje em dia, pra colocar alguma porta a mais aqui. Tinha rabicho USB, rabicho de áudio. Tinha outros diversos rabichos. Então, basicamente foi com um computador desse aqui que eu comecei a mexer. Não era a Metro, a frente era diferente, mas era mais ou menos nesse estilo aí, essa tecnologia, beleza? Então eu fico por aqui, pessoal. Eu só queria mostrar pra vocês essa doação aí mesmo. Se você gostou do vídeo, se você se lembra dessa época, se você usou o Windows 95, um 3.11, 95, 98, Millennium. Grande Windows Millennium, que eu usei muito o Windows Millennium. Se você é dessa época aí, comente sua experiência da época, se você sente falta ou se você não sente falta. Se você acha que naquela época a tecnologia era mais fechada, era mais complicado, claro, por questão de dinheiro. Era muito caro. Meu primeiro computador foi R$3.100. Para vocês imaginem, R$3.100, um Pentium 3, com uma placa parecida com essa aqui, de uma marca que hoje em dia no Brasil, praticamente, você não vê mais PC chips. Com 64 MB de memória, DIN, um slot parecido com esse aqui. Esse aqui é um slot de 32 MB, PC 100, 100 MHz. Imagine isso com uma impressora simples, sem ser multifuncional, só impressora mesmo, paralela, por R$3.100. É uma diferença absurda. Então, eu fico por aqui, pessoal. Dê uma comentada, dê um like no vídeo, se vocês gostaram, beleza? Fico por aqui. Eu falo muito, fico por aqui. É, tchau!